Vamos estudar agora o grupo das criptógamas, tá? Representado pelas briófitas e pelas piteridófitas, que são aquelas plantas que têm ali a parte produtora de gametas escondidas, tá? Então, olha só, quero que vocês observem aqui nesse flamboyant maravilhoso, esse tapetinho verde aqui, ó, no meu Deus, tá mostrando, tá? Aqui, gente, são os musgos, tá? Representante do grupo das briófitas. Vocês podem perceber que eles são pequenininhos, né? Formam esse tapetinho nas árvores, no chão. Eles não crescem, sabe por quê? Porque eles não têm tecidos condutores de seiva, tá? Também não têm semente, não têm caule, não têm raiz, não têm folha, têm cauloide, risoide, filoide. Marizinha, como é que eles reproduzem? Olha que interessante, aqui está representada a fase haploide, a fase gametofítica, que é duradoura, tá? Ela vai produzir gametas que vão se encontrar, realizar a fecundação, produzir, então, o esporófito, que é a fase que é dependente, temporária, que a gente não está vendo aqui agora, mas que eles vão produzir esporos, que vão cair no chão, germinar e produzir de novo aí a fase gametofítica e duradoura. Então, esse é o ciclo, tá? E aqui, as briófitas.